Como é triste viver Só fazendo pelo na cama No verão aumenta o calor No inverno aumenta o frio Só por raios, dando o seu amor Nosso quarto é triste e vazio Minhas noites parecem castigo Em meus dias parecem sem fim Quem não ama está junto comigo E quem dança a dor está longe de mim Quem adora também não consegue Ser feliz por viver sem amor Como eu a sofrer ela segue Respeitando a lei do Senhor Muito tarde compreendemos Que o pecado foi bem maior Na maneira que hoje vivemos Caminhamos para o pior Minhas noites parecem castigo Em meus dias parecem sem fim Quem não ama está junto comigo E quem dança a dor está longe de mim Quem não ama está junto com a terra E quem dança a dor está longe de mim Obrigado.